Música Começa o jogo no Jackson, Silva, Bajo Lucas, bola para Silva, finta de corpo, bateu para o gol! Gol do Erechim Silva! Bateu de longe, dava encoberto o Renan, está aí no detalhe para você, o camisa 8 comemora! Gol do Erechim, no detalhe para você da jogada, produziu a bola o Lucas, passe no Silva, fez a finta e fuzilou a direita do Renan, que nada pôde fazer, bola para o fundo da rede, 1 a 0 Erechim! Bola chegando o ataque para o Gessé, tem faltas agora, 2 a 2, olha o Gessé! Gol do Erechim, Gessé! Ganhou a bola na canhota, comemora o Gessé, marca o segundo, amplia a vantagem! Para você no detalhe, lançamento, recebeu o livro, Gessé! Virou, bateu, passou por baixo do Renan, bola para o fundo da rede, Gustavo! Recupera a Copa Gril, Suelton, faz o passe para a Vilela! Vai bater para o gol, uma bomba! Gol da Copa Gril, Vilela, uma bomba no camisa 93, foi para a rede, o detalhe da jogada, Vilela puxou para o meio, fuzilou de canhota a direita do Jackson, o que nada pôde fazer, a Copa Gril marca, desconta, Gustavo! É, na especialidade do Vilela, uma bomba de pé esquerdo, contra-ataque ali, da Copa Gril, 3 para 3, ficou sem opção, Vilela decidiu arriscar, mandou no canto, no direito do Jackson, o que só viu ela entrar, desconta a Copa Gril, 2 a 1! Gol no Kleber, o passe pelo meio, recupera a lâmpa, a equipe do Atlântico, Barbosinha fez o passe no Kleber, gol! Gol do Atlântico, Kleber! Marcando o gol de número 3, comemora com seus companheiros, detalhe da jogada para você, recuperação, Barbosinha fez o passe no Kleber, emendou de primeira na gaveta, terceiro gol do Atlântico, Gustavo! Enecido gol do Kleber, Douglas, um dos principais destaques da partida, aqui o Marechel Rondon recebeu na direita do Barbosinha, mesmo sem ângulo, bateu com muita categoria no alto, sem chances para o Renan, amplia o Atlântico, 3 a 1! Gessé, o passe é no Silva, bola boa! Dava, o Silva acha o passe no Gessé, tem espaço, rolou para o Lucas, vai marcar o gol, fez a fita, bateu para o gol! Gol do Atlântico, Lucas! Jogadaça individual do camisa 7, deu o governo, sistema defensivo da Copagril, o detalhe da jogada, o passe foi no Gessé, que rolou de calcanhar para o Lucas, fita para cima do Renan, tentou o corte, o pichote, bola para o fundo da rede, amplia, marca o quarto! É, golaço do Lucas, Douglas, mas uma belíssima saída de bola aqui com o Silva, com o Alan, belíssima troca de passe aí do time gaúcho, depois o Lucas com muita categoria, tirou do Renan, colocou no fundo da rede, 4 a 1 para o Atlântico! Vai ampliando a vantagem, o Atlântico vai vencer no 4 a 1, abre o goleado! Passe do Silva, Lucas para Silva, vai trabalhando bola, recupera a Copagril, no bate e rebate, sobrou no Vilela, vem bomba de canhota! Gol da Copagril, Vilela! Armou a bomba de canhota, o camisa número 93, recuperação da jogada para você, bola recuperada por ele mesmo, chute de longe, passou à esquerda, chute rasteiro, não deu para o Jackson! Como ele destacou ali no intervalo, Douglas, é sangue no olho, esse é o Vilela, ganhou a disputa ali com o Silva, avançou sozinho pelo meio, mandou mais uma bomba, indefensável para o Jackson, Vilela colocando a Copagril na partida, 4 a 2! Em lateral, lado esquerdo, quadra ofensiva, vai para a cobrança o Igor Mota, deixa a bola, bola direto para o gol! Gol da Copagril, Vilela! Está crescendo no jogo o time rononense, mais um do Vilela, o terceiro dele! No detalhe, cobrança de lateral, teve desvio na marcação, bola acabou desviando, enganando o Jackson, bola para o fundo da rede, a Copagril desconta, 3 a 4! Briga com ele no Jamur, recupera a posse de bola a Copagril, Vilela vai bater para o gol! Gol! Gol da Copagril, Vilela! Recuperação de bola pelo meio, brigou o Jamur, Vilela na raça maior da marcação, conduziu a bola, bateu à esquerda do Jackson, o que nada pode fazer na Copagril? Empata o jogo 4 a 4! Roubada de bola do Vilela na metade da quadra, para cima do Barbosinha, avançou sozinho pelo meio, com muita categoria, tirou do alcance do Jackson, que segundo tempo da Copagril 4 a 4! Alambra Gessé, passa no fundo, no Lucas, trava a marcação, bola voltou, Silva! Gol! Do Atlânticos, Silva! Se aproveitando da bobeira, o passe foi no Gessé no fundo, Lucas travou com a marcação, saiu do gol, Renan, a bola foi enrolada no Silva, sem goleiro, mandou para a rede, está na frente o Atlântico, 5 a 4! É, funcionou, o goleiro linha do Atlântico, belíssima jogada do Lucas ali de fundo, deixou na boa ali para o Silva, mandar para a rede, 5 a 4, Atlântico, para o jogo!